JM Design Gráfico, experiência de mais de 20 anos no mercado em criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052, 613620-5587 ou visite o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br. JM Design, a solução em arte e comunicação visual. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o nosso canal e hoje vou mostrar para vocês como está instalando o PixArt no computador para nós podermos estar então criando esse cartaz aqui. Nós vamos criar esse cartaz no computador através do PixArt. Só lembrando que você aí que não tem computador poderá estar acompanhando através do seu aparelho celular, pois esse aplicativo aqui funciona tanto em aparelho celular como também no computador. Para instalar ele no computador, eu vou deixar o link aqui do site da Microsoft, que é a proprietária do Windows, e você vai entrar aqui no site e você poderá estar baixando através do site da Microsoft na opção obter o aplicativo. Você vai instalar ele no seu computador, tá ok? Aqui embaixo está escrito disponível em computador e em dispositivo móvel no site da Microsoft, tá? E outra opção para você baixar, se você tem o Windows 8 ou Windows 10 ou Windows 8.1, vem aqui no menu, nesse menu iniciar, através do menu iniciar do Windows, você vai na loja da Microsoft, tá? Lembrando que você tem que estar conectado aqui na conta da Microsoft para você poder baixar aplicativos da loja. Então, você vem aqui em pesquisar, digita aqui PixArt, tá? Vai aparecer aqui o PixArt, é o mesmo que está instalado lá no aparelho celular, ok? Aqui você vem aqui em baixar, o meu aqui já está instalado, tá pessoal? Já está instalado, por isso então está aparecendo apenas a opção aqui iniciar, porque eu já instalei o meu aplicativo aqui, tá? Após você instalar, eu vou desinstalar o meu rapidinho aqui, só para mostrar para você como você está instalando. Ok, já desinstalei, então para instalar, é só clicar aqui em instalar e aguardar o download fazer aí. Vou dar pausa aqui até que ele baixe. Pronto, o aplicativo já foi instalado, agora vamos fixar ele no menu iniciar, tá? Clica aqui nesta opção, vamos aqui no menu iniciar, ele estará aqui, ó, tá? Vamos iniciar o nosso aplicativo. Quando você iniciar ele, a primeira coisa que ele vai pedir é para você criar uma conta ou conectar uma conta já existente, tá? Então, eu já criei minha conta aqui, entrando com a conta da Microsoft, eu percebi que o meu ficava toda hora travando e fechando sozinho automaticamente. Então, eu resolvi criar uma nova conta e com a nova conta ele parou de ficar fechando. Então, eu vou aqui em novo usuário, tá? Nome de usuário, eu vou digitar a conta que eu criei. Após se conectar aqui com o aplicativo, com a sua conta de usuário, vai aparecer essa janelinha. Bom, aqui eu vou fechar essa janela, porque eu não vou usar nenhuma dessas opções aqui agora. Eu simplesmente tenho a opção fechar aqui, porque eu vou utilizar a opção desenhar, aonde eu posso excluir, está escolhendo o tamanho para nós criarmos o nosso cartaz, que será esse cartaz aqui, tá? Então, eu vou vir aqui em desenhar, ok? Aqui eu tenho diversos tamanhos pré-definidos, né? E vai depender da finalidade do seu projeto. Se você quer um cartaz para postar no Instagram, você pode utilizar o 1024, que é esse aqui. Para o Facebook, você também poderá estar utilizando esse aqui, mas o Facebook vai compactar ele para 960 por 960, tá bom? E se você quer um cartaz aí que seja HD para postar também no Facebook, ele aparecer na tela de todos os dispositivos, tipo celular, tablet, computador, televisão, você pode escolher esse formato 16x9, que é o formato HD 1920x1080. Então, você pode vir na opção aqui, personalizado, aqui na opção custom, você seleciona essa opção, você pode digitar então os valores aqui, 1280, e aqui você pode digitar aqui 720, que também é o tamanho HD. Nessa proporção aqui, será o 16x9, porém ele vai ficar aqui naquela folha na horizontal, né? Que é o país, nós chamamos de paisagem. Se você quiser na opção retrato, basta inverter esse valor. Coloca 720 aqui, e coloca aqui 1280, tá? Se você quer fazer o cartaz, aquele tamanho quadrado para postar no Facebook, você digita aqui 960, e aqui também 960, tá? Se você quiser criar um cartaz tamanho A4, você vai digitar aqui 1.000, vai digitar aqui 768, tá? E aqui você vai digitar 1.123, tá? Essa aqui é a proporção para um cartaz no tamanho A4, beleza? Então, são essas opções. Você quer decorar esses tamanhos que eu coloquei aqui, é só dar pausa no vídeo aí, volta o vídeo e anota tudo, tá? Bom, eu vou cancelar essa opção aqui, e eu vou escolher essa opção custom aqui, e essa aqui é relacionada ao tamanho de um papel ofício. Vou escolher esse aqui, que ele é um pouquinho mais largo do que o A4, vou clicar aqui em OK. Em seguida, eu vou aqui nessa setinha para criar o meu documento aqui, tá? Às vezes, pessoal, eu observei que quando você vai criar um arquivo personalizado, quando você digita o tamanho, acontece dele ficar com essa tela preta e ele não inicia, tá? Seu documento aqui. Bom, eu faço assim, eu fecho ele e abro novamente para que dê certo, tá? Fechei aqui, vou abrir novamente, e agora ele vai dar certo, olha só. Agora vamos aqui, fecho de novo, vou voltar aqui em desenhar, tá? E vamos escolher aqui, não vou digitar nenhum valor, vou escolher a pré-definição que já está salva, e clico em OK. Quando eu faço isso, por incrível que pareça, olha só, ele vai então abrir a folha, né? É uma coisa aí estranha de outro mundo, tá? Mas tudo bem. Criamos aqui o nosso projeto, e eu vou clicar aqui no Vzinho para confirmar. Aqui eu tenho as opções de camada, eu posso adicionar e remover camadas, mas não será o objetivo de nossa aula, então eu vou ignorar isso aqui, vamos aqui nesse Vzinho, tá? E aqui nós vamos estar adicionando primeiramente a imagem de fundo, então eu vou vir aqui nessa opção, adicionar imagem. Aí eu vou aqui em recente, vou aqui na galeria, e na galeria vamos abrir a biblioteca do computador de Windows, vamos na pasta onde você salvou as suas imagens, vamos pegar a imagem para fazer então a arte, vamos pegar aqui a pasta fazer cartaz, background, vou escolher essa imagem aqui, que já está preparada para mais ou menos o tamanho que eu quero, tá? Bom, para aumentar o tamanho da imagem eu tenho essa setinha, posso puxar para aumentar, posso aumentar também através da opção Zoom, aqui, puxando aqui eu vou redimensionar a imagem, né? Ó, redimensionei, mas aqui é o tamanho máximo que ela vai, então eu vou pegar aqui a setinha e vou aumentar por aqui, tá? Então eu aumento até que preencha mais ou menos o tamanho do espaço que eu preciso, vou subir ela um pouquinho aqui para me aproveitar essa luz, deixar ela mais ou menos aqui no meio, e agora vamos inserir as fotos dos nossos pregadores, cantores e etc. Eu vou vir aqui agora na opção adicionar imagem, tá? Vou voltar novamente na opção aqui, vamos na galeria e vou pegar aqui mais uma imagem, tá? Agora vamos pegar as imagens das pessoas, primeiramente eu vou abrir essa pasta, ok, abrindo a pasta eu vou pegar a imagem aqui, vou pegar essa primeira imagem, vamos adicioná-la, vou pegar, vou colocar ela nessa posição aqui, para a gente ver, vou aumentar ela aqui através da opção Zoom, aqui, para ela não rotacionar, né? Vou posicionar ela mais ou menos aqui, nessa posição, tá? Agora eu venho aqui na borrachinha aqui em cima, pego aqui o pincel, aqui ó, a borrachinha, aqui eu coloco o tamanho, configuro o tamanho que eu quero para o pincel, e aqui eu coloco a dureza, a opacidade em 100 para apagar tudo, e a dureza eu coloco em 0 ou 1 aqui, e vou apagar somente a borda dessa imagem aqui, esse corte, para não ficar esse corte seco aqui, tá? Deixando um nevoeirozinho assim, a sensação de um esfumaçadozinho, tá vendo? É legal, posso diminuir a opacidade aqui um pouquinho, né? Para passar e aumentar um pouquinho mais o tamanho do pincel, para invadir um pouquinho mais a área da imagem, diminuir bastante a opacidade agora, para não apagar muito, né? Lá em cima, eu posso estar causando esse efeito de névoa sobre a foto. Pronto, coloquei, vamos aqui em aplicar, pronto, a foto já está aqui, vamos adicionar a próxima foto, clicando aqui, vou aqui em recente, vou aqui na galeria, vamos pegar então a próxima foto, será essa aqui, vou pegar essa aqui mesmo? Não, é, não, por enquanto não é essa, vamos voltar o nível aqui, vou pegar essa aqui primeiro, ok? Pronto, e vou redimensioná-la aqui, vou colocar aqui na posição, mais ou menos essa posição, né? Para mim saber a posição correta, eu terei que ter todas as imagens já aqui na tela, para eu saber qual a posição de todas elas, tá? Então, vou colocar aqui, vamos pegar a borrachinha, né? E vamos fazer o mesmo processo, lembrando de diminuir sempre a dureza, tá? Sempre diminuindo a dureza, e trabalhando aqui a opacidade, tamanho do pincel, vamos apagar a borda dessa imagem aqui, com cuidado, porque a borda dela é muito pequena, então tem que ter um máximo de cuidado aqui, para não apagar a mão, nem muito da imagem, porque a borda dela aqui, quase não aparece, tá? Aqui eu vou apagar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, pronto, aqui vamos aplicar, ok? Já coloquei a foto dele aí, vamos buscar então a próxima foto, vou ver aqui adicionar, e recente, novamente, vamos novamente na galeria, vamos abrir a pastinha, e vamos pegar essa cantora aqui, e vamos adicionar também, tá? Agora vamos reposicionar ela bem aqui, nessa posição, vamos aumentar o tamanho da foto dela, até que a gente ache a posição correta para ela, deixa eu colocar ela mais ou menos aqui, né? Que eu acho que vai ficar legal aqui, aqui, ainda vai depender do texto que eu vou colocar lá em cima, para eu saber direitinho aí, essa imagem aqui eu vou subir um pouquinho, vou alinhar a cabeça dele aqui, com a cabeça da predetora lá, ele tem pouco corpo aqui, e é meio difícil para eu trabalhar essa imagem, deixa eu descer então a predetora ali, eu acho que vai ser melhor descer ela, do que subir ele, porque eu quero pegar, esses efeitos de luz aqui, que tem aqui, com essa aqui como está de corpo inteiro, essa aqui vai ficar um pouquinho mais acima, pego também a ferramenta borracha, e a gente também aplica o mesmo efeito, que nós colocamos nas outras imagens, apagando então a borda aqui da imagem, vou diminuir um pouquinho a dureza, a opacidade, perdão, para que eu não venha acidentalmente, apagar partes que eu não quero da minha imagem, pronto, já apagou ali, o suficiente, vamos aplicar, ok, agora vamos adicionar o texto, aqui na opção texto, adicionar, ok, quando eu adicionar o texto aqui, vai aparecer aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, dou duplo clique em cima dele, clico aqui para editar, então vamos escrever aqui, congresso de mocidade, então vou escrever a palavra congresso menor, congresso do espaço de, bem menorzinho mesmo, vou aplicar aqui, bom, aqui eu tenho as opções de fonte, a primeira opção são as fontes, que vem no aplicativo, que é bem pouquinho, bem limitado, segunda opção são as minhas fontes, que é as fontes que você tem, ok, aí você vai poder estar utilizando aí a opção, minhas fontes, que é as suas fontes aí, e tem as fontes que você pode instalar, que são essas categorias de fontes, que vem aqui embaixo, é só clicar e ir selecionando a que você quer, e instalar todas elas aí, para você estar utilizando, tá, eu vou instalar essa opção aqui, que tem uma fonte bem legal, que eu vou utilizar, essa última opção aqui, vou instalar ela, pronto, ela já instalou, vou esperar aqui, até que ela atualize, para eu escolher a fonte, pronto, atualizou, eu quero esta fonte aqui, que eu acho bem legal, pronto, coloquei, vamos adicionar o próximo texto, seguindo as mesmas configurações, vou colocar lá, duplo clique, vou digitar agora, jovem, será um congresso de jovens, vou colocar aqui a palavra jovens, ok, e vamos aplicar aqui, tá, deixa eu, colocar o meu gravador, de maneira que eu consiga ver o tempo aqui, para eu estar controlando o tempo, tá, então vamos aqui em size, e vamos aumentar o size aqui, para o nosso texto, vamos colocar ele mais ou menos aqui, escolhendo a mesma fonte, eu vi que ficou grande, então diminui um pouquinho aqui, ok, vai ficar mais ou menos o tamanho, está bacana, se não couber aqui, se aumenta o tamanho da caixa de texto, puxando por aqui, ok, agora eu tenho que puxar aquele ali um pouquinho, para ficar alinhado aqui, tá, quero alinhar aqui com o J, e vai ficar assim, vou pegar aqui mais ou menos aqui, então está aí, congresso de jovens, tá, então você observa o seguinte, gente, que eu, você, eu não posso fazer, eu não faço todas as letras grandes, né, bom, agora vamos adicionar aqui, o texto aqui, para colocar o nome dos cantores, e pregadoras, preste atenção no tamanho desses textos, gente, não coloque o texto muito grande, olha o tamanho aqui, ó, vou escolher a fonte, é, vou dar duplo clique, e vou escrever o nome de cada um deles, tá, olha só para o tamanho, tá, não precisa ser aquele tamanho grande, se você fizer aqui, grandão assim, e cobrir a foto, seu cartaz vai ficar descaracterizado, então tem que ser pequeno, tá, menor do que o corpo do cantor, e um pouco abaixo, tá, se for fazer no, é, no aplicativo, você pode escolher o tamanho da fonte, no máximo é tamanho 12, 10, 11 ou 12, tá, então aqui eu vou colocar aqui, e é um tamanho bom para ler, tá, o nome, que já tem as fotos, né, e agora para adiantar, para a gente não perder muito tempo aqui digitando texto, você já aprendeu a digitar os textos, eu vou colocar os demais textos aqui, vou colocar o nome de todos eles aqui, e vou colocar aqui o local aqui embaixo, que é o endereço, e a logo da igreja, e já volto com tudo pronto, para a gente aplicar os efeitos, combinado? Ok, já posicionei os nomes, agora eu vou adicionar o logo da igreja aqui, ó, Ok, vou colocar o logo da igreja aqui, justamente porque está próximo do local, onde será realizado o evento, o evento será realizado pela igreja, então aqui eu já tenho o nome dela, e o logo dela aqui, isso vai facilitar para mim, que eu não vou precisar estar repetindo o nome da igreja, quer dizer, escrever o nome da igreja lá em cima, colocar o logo da igreja lá em cima, escrever o nome dela lá, e depois repetir o nome dela aqui embaixo, então eu já faço, já coloco ele já aqui, mas eu poderia também colocar aqui, somente o local aqui, e o nome da igreja, e o logo ali em cima no cabeçalho também, que não teria nenhum problema não, por último, vamos adicionar então, alguns efeitos aqui, que o aplicativo tem, vindo nesta opção aqui, primeiro vamos adicionar alguns destaques, por exemplo, para o nome aqui, eu selecionar, vou selecionar o nome, o nome jovens aqui, eu seleciono o nome jovens, vindo aqui, eu tenho em configurações, eu tenho aqui o stroke, stroke é o contorno, clicando no sinalzinho de mais, aqui eu posso estar aumentando a espessura dele, para mais ou para menos, e a gente aumenta a espessura, vou aumentando, você vê que uma borda preta, vai surgindo em volta do meu texto, então esse aqui é o contorno, se eu clicar aqui na opção, eu poderia estar escolhendo aqui, uma cor de contorno aqui, uma cor de contorno, ou uma cor de preenchimento para o meu texto, aqui, em stroke é contorno, em fios é o preenchimento, se eu colocar a opção fios, clicar aqui, escolher uma cor, adicionarei um preenchimento ao meu texto, inclusive eu posso adicionar até imagens, dentro do texto, mas para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos deixar para uma próxima videoaula, essa parte das imagens aí dentro do texto, ok? Para você visualizar melhor, pressione a tecla CTRL, e roda a bola do mouse, para você ampliar o zoom, e você vê o que você está fazendo aqui, então aqui eu vou ampliar aqui, e para diminuir o zoom, é só rodar a bolinha do mouse novamente, com a tecla CTRL pressionada, para a gente poder reduzir o tamanho dele ali, bacana, olha só aqui, já dá um visual bem legal, pronto, agora vamos aplicar os efeitos aqui de lens, a maior motivo de eu ter instalado esse aplicativo no meu celular, é por causa do meu, esse aplicativo de celular no meu computador, é justamente por causa desse efeito de lens, que ele tem aqui, está vendo? Lens Frag, é aquele mesmo efeito que tem lá no Adobe After Effects, e tem aqui também, interessante, então vamos aplicar primeiramente esse aqui, vou dar dois cliques sobre ele para aplicar, espero que ele está carregando aqui, olha só que legal, vou colocar ele, mais ou menos nessa posição aqui, eu posso colocar ali naquele lado ali, olha só, posso colocar aqui, mas eu vou colocar ele aqui, porque eu quero essa luzinha aqui, na mão da cantora aqui, tem essa luz aqui, muito legal, e lembrando que aqui, a gente pode movimentar ela, pode subir só a luz, e colocar na posição que você quiser, então eu quero ela na mão da cantora, bacana, vai ficar assim, e sobrepondo aqui, o cantor também, que vai ficar, bem o pregador, que vai ficar legal também, olha lá, bacana, ok, vamos aplicar mais alguns efeitos, só para você conhecê-los, aqui embaixo tem essa parte, esse vermelho aqui, eu acho que vai ficar bonito, que veja que aqui é vermelho, ele tem um preto aqui, vamos destacar esse endereço aqui, utilizando esse aqui, vou dar dois cliques nele aqui, para ele ser aplicado, vamos aguardar até que ele venha, pronto, ele está lá, olha só que lindo, olha só, vamos colocar ele aqui embaixo, que vai combinar com essa parte aqui, que é vermelha aqui também, vou colocar embaixo do meu texto aqui, olha só, já deu um bom destaque lá para o endereço, iluminação ali, e aí agora vamos colocar um efeito diferente, diferente lá em cima, então aqui eu vou pegar esse efeito, esse aqui, vamos esperar até ele carregar, eu vou posicionar ele aqui embaixo, desse meu texto aqui, eu posso colocar ele aqui, ou eu posso colocar ali, e agora aqui a gente aumenta o tamanho, puxando aqui, nessa alça aqui, você puxa o tamanho, você aumenta o tamanho, vou colocar tamanho médio aqui, pegando mesmo aqui, não sei se você já viu na Record, a novela Os Dez Mandamentos, tem justamente, uns efeitos parecidos com esse aqui, no texto lá, Os Dez Mandamentos, né, vamos então, adicionar, outros efeitos aqui, diferenciados, então vou, diferente desses que já temos aqui, eu vou rotacionar aqui, para você, para te apresentar uns efeitos bem bacanas, que tem aqui também, e você pode estar aplicando, todos esses aqui, são sensacionais, vou pegar esse efeito aqui, vou desclarecer sobre ele, vamos esperar aqui, esperar até que ele carregue aqui, para a gente poder, então, estar posicionando ele, quando ele apareceu ali atrás, eu vou arrastar ele, eu vou colocar ele aqui, deixa eu ver, nessa posição aqui, né, coloco ele aqui, eu vou colocar ali atrás, pegando mais ou menos, nessa parte escura ali, nessa parte mais escura, os efeitos se sobressaem melhor, olha só, se você quiser aumentar o tamanho, é só puxar aqui, você aumenta o tamanho, puxando aqui, ok, aqui embaixo, você vai ter o controle, dessa parte de baixo aqui, você pode estar mudando ela, colocando em algumas partes, para dar um efeito bem bacana, então, eu vou colocar ela mais ou menos, essa parte mais ou menos para cá assim, para aparecer, aqui assim, bacana, e a gente, vou colocar um outro, só que um diferente, coloquei aqui de um jeito, vamos colocar um outro, é um pouquinho diferente, daquele outro lado ali, então, vamos procurar um outro aqui, para a gente estar colocando ali, deixa eu caçar um aqui, que eu vi ontem aqui, ele é muito legal gente, muito bacana mesmo, bom, vou pegar esse aqui, tem muitos aqui, vou pegar esse aqui, tá, vou aplicar ele, vou pegar aqui, vou puxar aqui para cima, né, coloca aqui, e eu aumento, seu tamanho aqui, mas eu não gostei muito desse aqui, não gostei vendo a lixeirinha apago, né, vamos escolher um outro, vamos colocar esse aqui, colocar ele, pronto, vou pegar ele aqui, jogar, esse aqui é legal, é esse aqui que eu queria mesmo, tá, tem esse coloridozinho aqui, ó, muito bacana, então, vou posicionar ele aqui, perto aqui, da letra J, no cantinho aqui, né, e eu vou aumentar o tamanho dele, para aparecer o destaque, tem que ir por trás, que é o mais interessante isso aqui, ó, praticamente você cria um novo background, em cima daquele background, que você já tem, e a iluminação aparece um pouco aqui, sobre os cantores, misturando aqui, as personagens, as pessoas com o fundo, fazendo um efeito de mesclagem, né, das pessoas com o fundo, então, nós criamos praticamente, um novo background aí, e fizemos um cartaz aí, com efeitos aí, muito bacana mesmo, muito legal, tá, é isso aí, então, para terminar o cartaz, nós vamos aqui, compartilhar, aqui, aqui eu vou marcar, salvar privado, essa parte demora um pouquinho, tá, vamos aqui em publicação, e ele vai abrir a pasta, no nosso computador, para nós podermos estar salvando ele, no computador, pronto, nessa página aqui, aparece o cartaz inteiro, nós vamos salvar aqui, na galeria, aqui agora, você vai escolher a pasta, onde você quer salvar o seu cartaz, então, aqui está o cartaz, que nós acabamos de criar, esse aqui, vamos abrir ele, e aqui está o nosso mega cartaz, uma super produção, feita aqui, no computador, através do aplicativo, PixArt, tá, e você que acompanhou, aí no celular também, eu creio que o seu resultado, ficou o mesmo, do meu aqui, porque, é, os mesmos efeitos, que tem no computador, tem aí no celular, e assim, você conseguiu, me acompanhar, tá, então, forte abraço, a todos vocês, que assistiram esse vídeo, não esqueça, de deixar o seu like, o seu comentário, é muito importante, agora, o seu comentário, é mais importante, ainda do que antes, tá, porque agora, o YouTube pessoal, ele está avaliando os vídeos, de acordo com a interação, do público, com o vídeo, tá, então, muitos vídeos aí, e muitos canais aí, vão perder posição, aí no YouTube, devido a falta, de interação, do público, que não comenta, e não curte os vídeos, tá, e o YouTube, está confundindo aí, alguns vídeos, que estão tendo muitas visualizações, aí, é, com spam, estão achando aí, que as visualizações, são visualizações aí, robóticas, né, criadas através de aplicativos, que não são visualizações, de pessoas reais, por não haver, like, por não haver, comentários, né, não haver interação, com o público, então, se você quer que o canal, JM Design Gráfico, continue no ar, produzindo vídeos, para você, é muito importante, que você passe a interagir, com os vídeos, deixando um comentário, um like aí, para que o YouTube, não venha aí, banir os nossos vídeos, e banir o nosso canal, tá, ok, então, um forte abraço, e até a próxima videoaula, fiquem todos com Deus, tchau. E disse Jesus, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.